Um grupo de empresários alemães manifestou o interesse de investir na Zona Económica Especial Luanda Bengo. Indústria transformadora e energias renováveis são algumas áreas de interesse para o investimento alemão no país. A Delegação de Empresários Alemães visitou a Zona Económica Especial para escoltar e avaliar algumas áreas de interesse para investimento. A Alemanha diz que dispõe de 5 mil milhões de euros para aplicar em várias áreas de negócios em Angola. Uma das grandes visões principais é na parte de parques solares, energia, e uma das grandes oportunidades urgentes é a parte da agricultura, na qual darão toda a formação profissional, trazendo todo o know-how, assim também como, portanto, todo tipo de treino, treinamento, tanto aqui em Angola, local, como também na Alemanha. Uma parceria técnica, estratégica. E hoje tiveram a oportunidade de visitar a Zona Económica Especial, para eles perceberem como é que funciona a Zona Económica Especial, quais são as facilidades que o governo oferece para os investidores. Acho que o que nós queremos é que o investimento seja trazido para Angola. A comitiva alemã passou pelo guichê único do investidor e a fábrica de estruturas metálicas para painéis solares. Nesta unidade na qual estamos aqui a falar, fazemos o processo de galvanização a quente, processo químico, para proteção do aço, feito aqui ou para clientes externos. António Henrique da Silva garantiu que a ZE dispõe de condições técnicas e infraestruturas para acolher investidores nacionais e estrangeiros. Desde a disponibilidade de infraestruturas rodoviárias, desde a disponibilidade de água, de aumento da capacidade de fornecimento de energia elétrica, por formas a que esta seja contínua, porque indústrias como as que se instalam precisam de fornecimento contínuo estável de energia elétrica. E obviamente que a proximidade dá o maior mercado que constitui o mercado da província de Luanda. O que não quer dizer que nós não devemos também olhar para os outros pontos do país, mas para quem vem para um país e olha como uma iniciativa pioneira, o que condições este país tenha, ele vai procurar tirar e marcar por impressões positivas para que depois então possa prosseguir para outros destinos. Desde a sua criação em 2013, a Zona Econômica Especial Luanda Bengo empregou 6.300 trabalhadores e estão implantadas mais de 70 fábricas a operar.